Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem coisas que estão acontecendo na reta final da fazenda. Uma delas que chamou atenção é a Lisiane. Estava lá na festa com todos os peões e ela chega ali, o Erasmo está lá no canto esquerdo, no meio, no centro do vídeo e a Lisiane chega e derrama o copo sobre ele. Pois é, nisso aí começa tudo, né? Você vê que ele está de boa lá. Aí neste momento, a Lari vai passando e aí quando ela vira e vê que o Erasmo está molhado e vê a Lisiane com o copo vazio, ela logo foi a Lisiane. Aí ela vira de frente para a Lisiane e também faz o mesmo para a Lisiane. Pois é, aí depois a Lisiane virando e para ela, pronto, a Lari acaba escorregando ali e aí começa ali o bate-boca, né? A Lisiane que depois, até num vídeo, ela contou algumas coisas e foi expulsa da festa. Ela fez isso aí com o Erasmo, a Lari Bontino perdeu a paciência com a Lispeor, né? E a Lisiane foi expulsa. Aí está muita gente comentando. Isso é um dos babados, viu? Que aconteceu na festa. Estava todo mundo lá e a Lisiane, do nada, faz essa ação aí, que deixou todo mundo lá chateado com ela, né? Porque todo mundo estava confraternizando, lembra de festa, de boa, né? E ela sai ainda aplaudindo e a Lari Bontino se colocou no meio ali entre eles e acabou levando a pior. Pois é, por enquanto é isso, a gente vai atualizando. Hoje é dia da grande final e você já pode votar lá entre Rico, a Marina, o Bill e a Solange. Quem vai vencer esse reality? Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem.